Colher um, não dá pra levar os dois não Nossa, quantas? Não dá pra colocar você aqui dentro Deixa eu levar um deles, vamos levar A loja é enorme, já tô cansada Oi gente, tudo bom? Hoje a gente veio na maior loja de bebê aqui dos Estados Unidos Que é a Bye Bye Baby Eles tem de tudo, carrinho, bebê conforto, coisinhas pro bebê E roupinhas e etc E a gente vai conhecer Na verdade a gente já deu uma passadinha em uma que era junto com a Badbath Mian Só que ela era bem pequenininha Essa daqui é uma Bye Bye Baby mesmo Só ela, parece que é grande Vamos lá conhecer Tá animado? Como a gente já tá vindo mais pro final da viagem A gente só vai comprar o que tá faltando, né? E ver se acha umas coisinhas específicas Porque de geral assim a gente já comprou roupas e etc Vamos ver Eu imaginava que era um pouco maior Mas tem tudo Ah amor, aqueles que grudam na mesa R$19,99 Essa marca aqui é muito boa É de Nails Isso daqui é um muslin Acho que é pra companhia de ombro, sabe? Acho que é tipo isso Fraldinha de ombro Tem os babadores Eu peguei um desse daqui pra comprar pra Alice O Felipe falou assim Como que vai cair a comida aqui? Eu não entendi É assim, ó amor Mas aquele que você pegou não abria assim não Ele ficava assim Porque ele tava na embalagem Olha, tem da Disney R$14,99 Essa marca aqui também é bem legal Birds Bees Baby Tem bastante coisa de algodão orgânico Bem bonitinha Ah, pratinho de comidinha Tinha o bowl também, não tem o bowl? Da Minnie Esse é gruda Fofo Ela só tem um? É, ela só tem um até agora Esse bowl aí tá caro, né? Aqui, ó amor Tem o da Munchkin Só que não tem o rosa Queria o rosa desse Mas aqui é um negócio Mas é mais caro Dá pra comprar dois Eita que água aqui Mô, e bota embaixo a água A mamadeira, amor Pra dar leite Lembra que eu tinha te falado? Mamadeira não, né? A colher Hum Tem, né? É Não precisa contando de volta Se é bom ter Roguei aqui de estar animado Esse daqui a gente comprou uma pra ela Ah não, o que a gente comprou era o talher, amor Essa daqui é a colherzinha Ah, não tem colherzinha? Ela tem, mas não é Ela tem assim Esse daqui é três meses ou mais Esse daqui é seis meses ou mais Não sei Ela tem o colher que é doze meses ou mais O talher Que é tipo De inox mesmo, né? Ah, olha aqui, amor Onde tinha? A gente comprou online Não chegou ainda E aqui tinha A gente pagou 26 no kit, não foi? É Até mais barato que a gente comprou o kit Olha, tem umas coisas da skip hop da balinha R$17,99 Eu tenho o de bambu, não quero mais não Ele sonhou com o do bambu Aqui o de baixo é 24, amor Olha Ah, legal, né? Ele via, via o do bambu e ficava Eu quero um de bambu Também tem sucção embaixo Ah, que legal E você vai ter que escolher um Não dá pra levar os dois, não Amor, depois você vê se aqui embaixo tem o do koala Desses joguinhos Tem uma área aqui que teoricamente é de clearance, né? De promoções Mas não achei nada pra emoção aqui, não Tipo, dois dólares, sabe? Tem um negocinho da modela Mamadeira Kit de mamadeira Vamos ver quanto é 45 dólares Vem mamadeira Negócio pra lavar mamadeira e duas chupetas Todas rosinhas Mas eu não achei nada interessante, não Aqui, ó, o que eu percebi Que as coisas são mais caras R$8,99 esse aqui Acho que a gente pagou R$6 Esse também a gente comprou Pagamos R$6 Então Às vezes no mercado, sabe? Você encontra bem mais barato Isso aqui eu vi de monte Em loja de departamento Tipo TJ Maxx Tem umas coisas que você não acha em loja de departamento Mas tem outras que você acha Mamadeira eu achei em loja de departamento Essa daqui, ó Da Tom Timp Eu achei muito em loja de departamento Muito, muito, muito Sempre tinha Não comprei nenhum Agora pode ser que eu me arrependa, né? O Felipe não consegue me esperar, gente Olha, igual a minha mãe Ele já foi embora Tem uma base eletrônica Aqui, ó A mamadeira R$9,99 Esse daqui é uma meinha Que você coloca no pé do bebê E ele monitora Tipo, batimento cardíaco Nível de oxigenação Muito doido, né? Mas é Serve pra isso Isso aqui eu vim pra mostrar Em alguma loja Mostrar pro Felipe Como a gente já tem alguma coisinha A gente fazemos aqui A gente não pegou Nossa Quantas? Caraca Essa daqui, amor R$129 Vem com a telinha E tem Wi-Fi É, cara que eu até queria Mas aí eu também não entendi Por que que tem Se vier duas Duas, negocinho desse Se você quiser Só em Individual Tem essa aqui também Tem Wi-Fi Esse aqui também tem É mais barato Que dessa marca Tech Hum Não conheço Mas deve ser boa Né? É pequenininho, né? Onde a gente vai colocar isso? Eu vou lá pro quarto Eu acho que a gente precisa ver Como que dá pra colocar ela Sabe? Você veio aqui explicar pra gente A diferença entre essas duas Que era o que a gente tava Com dúvidas E Aí ela ajudou E a gente tava Perguntando pra ela Como colocar, né? Na parede e tal Ela falou que tem Esse negocinho Que você pode levar Colocar a câmera Na parede Tem isso aqui também Que eles vendem É tipo Um negocinho Que você Prende no berço A câmera Deve ter em outros lugares Pra comprar também Qualquer coisa A gente compra um desse Se a gente não quiser E essa daqui Dá pra colocar na parede Assim Então Acho que a gente vai levar Essa Tem que furar a parede E pode ficar mais perto E pode ficar mais perto Mas se bem que ela dá zoom Wash Shampoo Hidratante Tem tudo aqui Aqui tem bastante coisa, né amor? De banho e tal Depois eu vou dar uma olhada Só nas pomadas Acho que não estão por aqui, né? Falaram pra comprar Isso aqui, ó Ora gel Que é pasta de dente Pra bebê Não sei por que Que ela é mais cara É de 0 a 3 Mas a crush é 2,99 Eu já comprei um desse Pra ela Que é pra você Colocar no dedo E passar na gengiva do bebê Esse aqui é legal Ah, esse daqui também É da ora gel 0 a 3 anos Ah, e essa daqui É uma girafa Você viu a escova de dente? 8 dólares Eu já vi com a pasta Essa daqui é 8,49 Não é não É 99 Ah Hum Tem essas fraldas Reutilizáveis de pano, sabe? Isso aqui é 30 dólares Cada uma Tem umas de 24 Aí você tem que comprar Essas coisinhas de colocar dentro Tem várias estampinhas Aqui tem uma marum Também 150 dólares Olha que bonitinho esses Muito fofo 66 dólares Aqui é a parte de cadeirão Olha a mãe lá O bumbum É pesado? Pesadinho 45 dólares E é grandão É que a gente não tem bancada Na cozinha Nem nos outros lugares Hum, esse é bonitinho Fofinho Não, esse aqui 52 dólares Pra você deixar o bebê sentadinho Essas cadeirinhas 79 Esse aqui é 49 99 Ó, essa daqui é grandona Aqui tem umas coisas em sale O sale deles é muito estranho, gente É tudo bagunça É tudo É Tipo, tá faltando um Por isso que tá em promoção Esse aqui tá falando que tá 5,99 Teoricamente tá em promoção mesmo Eu já comprei muito coelhinho pra ela Tem algum em promoção? Ó, tem até Uma mala aqui falando que tá em promoção Uma mala da Petunia em promoção De 148 por 74 Carreal oficial promoção Essa mala é super cara Olha que linda Bonita Bem da hora a mala Gostei Essa marca aqui é boa, Mobi Mas dá pra colocar você aqui dentro Mas é que são bons, né, Anjo? Tem vários, olha Esse é tão bom, né? Baby Jogger também é Uma marca de carrinho É um adaptadores Olha que legal esse Gostei desse também E esse tá quanto Esse é o da Infantino Tem dois da Infantino, ó E é esse Tem esse Não, mas ele não vai tá em promoção Ah, amor Eu queria levar uma dessa pra Alice Nossa, será que tá? Não Acho que eu não vou levar não Carrinhos Olha a seção de carrinho Tem várias marcas que não tem no Brasil, né Tipo, esses carrinhos aqui são muito legais Muito, muito, muito Mas eles são bem caros Esse daqui é uma marca inglesa Muito legal, muito cara também Esse daqui é Cybex De virador e sabre duplo Muito legal Cybex também Tem Maxi Cozy aqui Esse é o Tyler Mas tem vários Tipo, esse daqui também é o Maxi Cozy Esse daqui é Baby Jogger É uma marca que tem muito aqui Eles usam muito os americanos E ele é bem prático, assim Tipo, eu não gosto muito desses carrinhos com três rodas, né Mas eles têm essas três rodas E aí eu vejo, tipo, uma criança sentada aqui Outra lá em cima Parece que cabe um monte de criança, sabe No carrinho só Aí tem os gracos também Gente, é muito carrinho Muito, muito Eu sei A gente precisa levar um deles Vamos levar Porque a gente sempre olha e fala Vamos levar? Vamos levar A gente não leva E tá sempre a mesma freça Aí aqui tem umas marcas Ah, tem Kiko também Britax Aí tem umas marcas que eu já não conheço Aí tem também as cadeirinhas, ó As cadeirinhas Bebês confortos Todos Muitas opções Que a gente ainda Não decidiu essa questão Na cadeirinha Aqui tem umas coisinhas pra colocar no carro, ó Então tem os espelhos Tem... O que é isso? Ah, esse daqui é pra colocar em carrinho de mercado Shopping cart A gente comprou um desse pra neném Que é o protetor de cabeça A gente queria muito levar um desse Mas a gente não encontra um preto liso Sempre é assim o que a gente encontra Ó, mas tem aquele lá, né? 35 Não é aquele não Esse daí era o que a gente ia comprar lá no negócio E aquele lá... Que a gente ia pagar 20 dólares Aquele parece melhor do que... Aquele parece esse aqui, ó Aquele é esse aqui Não, mas tem uns muito caros É pra levar criança maior Por isso que ele é mais caro Mesmo na promoção, ó Esses estão na promoção Mais caros A gente vai ver um que tava ali Falando que tava em promoção Vamos ver quanto ele fica Que o preço dele... Acho que era... 47? Não sei Acho que é Eu acho que é um trocador de bebê Que pesa o bebê também Não só uma balança Sim, né? É Sabe o que eu lembrei? Que a gente precisa de um protetor Pro colchãozinho Do bercinho que fica do lado da cama A gente comprou pro berço A gente comprou um lençol também pro bercinho Mas não compramos um protetor Pra se ela fizer xixi e não estragar o colchão Ah, protetor de colchão Aqui tem várias coisinhas pra enrolar o bebê Tá vendo isso? Acho que eles chamam assim Uns desses que é um saco de dormir Eu tava procurando um saco de dormir mais quentinho Esse assim a gente já comprou um na Carters Tava em promoção Ai, os móveis Ai, que móveis bonitinhos 50 dólares Tem um menorzinho 26,99 Aham Bem legal E eu achei que a loja não era tão grande Já mudou de ideia A loja é enorme Já tô cansada Tem mantinhas aqui Que bonitinhas Tem da marca da UGG Aquelas botinhas Lensol de berço Mantinhas Essa marca aqui também é muito boa A Gerber Ai, o negócio de tirar foto Amor 13 Não é barato não Super afeitável E tem uns lençolzinhos de berço Bem fofinho aqui também Olha esse Nossa, bem o tema É Da rapazinha Olha aquele ali Como tá lindo 12,99 Olha esse kitzinho A gente já comprou muito desses pra ela E ela já tem dois lençol de berço Será que ela precisa de mais? Não sei Ah Gente, esse daqui Eu comprei lá na TJ Maxx Eu paguei 7 dólares Aqui tá 20 dólares Muito mais caro aqui, né É que nem sempre você acha as coisas na loja de departamento Mas loja de departamento vale muito a pena Muito a pena Vale muito a pena Por isso que a gente deixou pra vir pra cá Só no final da viagem Ah, uma parte de promoção Vamos ver Nada Não é promoção Tudo quebrado, aberto e rasgado Tudo quebrado, aberto e rasgado Segundo o Felipe Olha lá Tem mais promoção aqui Vamos dar uma olhadinha O Felipe bem gosta de olhar Ele só passa direto O carrinho tá assim A gente ainda vai decidir o que vai levar O que não vai Aí aqui tem uma área de roupinhas Sapatinhos É, mas eu não achei nada interessante não Os preços Que são mais altos, né Mas tem bastante coisa Eu ia ver coisa de piscina Acabei nem vendo Saímos da Bye Bye Baby Depois eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou lá O que a gente comprou lá Obrigado.